Passeada, primeiramente antes desse vídeo começar, eu sei que bastante gente tá esperando ele Mas eu tenho um recado muito importante pra um parceiro meu, o Mader Quero mandar aquele salvão sincero pro Maderzada Eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo, pai Pra quem não sabe quem é o Mader, pra quem não lembra dele É um menino que gravava os vídeos comigo vendendo caldo de cana, vendendo docinho E eu falei que ia mandar um salvão pra ele, um salvão pro Mader Eu quero que geral que já assistiu o Mader Desça aqui nos comentários e deixe aquele salve pra ele Tamo junto Mader, tô te esperando aqui meu parceiro É hoje que a gente vai fazer aquela transformação rapaziada Mas calma, calma aí que ainda falta um detalhe Pronto, agora eu posso dizer que a gente pode começar a transformação Ó, Skabin Racing Daqui a pouco vocês vão descobrir Ou quem já assistiu os vídeos antigos vai saber o que tem dentro disso aqui Desde já, quero agradecer a Skabin Fechou, muito obrigado Opa, só não derrubou bike, né? Agora, como eu disse, a gente pode falar que a gente vai fazer uma transformação rapaziada Quem acompanha o canal sabe Essa é a minha antiga bike motorizada Ela tá com sérios problemas Como quadro quebrado Os raios do ar tá estourando E mano, isso já impossibilita de eu conseguir andar com ela Uma, porque eu tô sem freio, né? Vocês podem ver que quebrou bem na parte do freio aqui, ó Tava andando sem freio E outra E ficava assim, ó O... O pneu Porque tá sem raio, né? Então ficava assim, ó, o pneu Tá ligado? Então isso já me impossibilita de andar Mas hoje a gente vai resolver esse problema Mas antes eu quero começar o vídeo do jeito certo com vocês, né rapaziada? Salve, salve rapaziada Tá começando mais vídeo aqui no meu canal E hoje, rapaziada, eu começo um vídeo muito, muito animado Como vocês podem ver no título A gente vai começar a montagem da nova bike motorizada Ai, Eduardo, por que você fala nova bike motorizada? Porque vai mudar tudo, rapaziada A única coisa que vai ficar Não deixando de ser a mais importante Mas a única coisa que a gente não vai trocar da bike motorizada É o motor, tá ligado? O resto vai trocar a maioria O quadro, vocês podem ver, já viram no último vídeo que é outro quadro Já fizemos a pintura dele Essas duas rodas vai sair A gente vai colocar a AeroVision VMAX O banco não deu tempo de eu ir atrás pra comprar, rapa Porque tá uma correria pra mim Mas logo mais a gente vai arrumar isso E o resto é os detalhes que a gente vai fazer tudo Que vai ficar bem diferente dessa Mas antes da gente começar essa transformação Eu peço que você Que gosta de bike motorizada Gosta desse tipo de conteúdo Deixa isso aqui embaixo pra me apoiar Se inscreve no canal Rumo aos 40 mil inscritos Rapaziada, rumo aos 40 mil inscritos Eu tô muito feliz Bora bater essa meta o mais rápido possível Também peço que você me siga no Instagram Que tá passando aqui na tela E óbvio, não esqueça de passar no canal do meu parceiro João Vitor Que tá aqui na descrição Ele grava vídeo de bike motorizada Foda demais Quem é inscrito do Eduardo Bonacos Fiel Vai colar lá no canal dele Vai se inscrever Deixar o like E comentar que veio por nós lá Fechou? E agora, rapa Partiu dar um trampo Porque isso aqui Vai dar muito trabalho Rapaziada Meu Deus do céu Mas não dá nada É pro negócio ficar legal Pro negócio ficar top demais Só pra vocês entenderem Quem tá perdido aqui Rapaziada Hoje a gente vai Mano Montar uma bike motorizada Do zero Olha isso Do zero Tipo, não tem nada aqui Vou ter que colocar o estrivo pra cá Vou ter que colocar a suspensão pra cá Vou ter que tirar Essa parte aqui, ó Rapa Essa coroa do motor aqui Que é muito chata Vou ter que tirar Jogar pra outra roda Mano Tem muito trampo pra gente hoje Eu não sei nem se eu vou conseguir Terminar isso hoje Entendeu? Mas não dá nada, rapa Vamos fazendo aos poucos Vamos fazendo devagarinho Pro negócio ficar top demais Então é isso Bora começar a transformação, rapaziada Afinal, tô perdido Não sei nem por onde eu começo, mano Não sei nem por onde eu começo Bora, rapaziada Já trouxe os pneus da bike pra cá O quadro tá aqui Peguei algumas chaves E já adiantei um pouco do trabalho aqui, ó Pra mostrar pra vocês Desconectei todos os cabos Do freio, embreagem Acelerador A parte elétrica Tá, tipo Só falta desconectar Aqui, ó A mangueira do tanque Pro motor Que vai pro motor Pra passar gasolina Aí o motor Fica independente Só tirar ele O tanque também Só jogar pra outra bike Agora eu vou tirar o escapamento, né Vou tirar o escapamento dali Pra Pra gente conseguir encaixar mais fácil aqui Aqui também já dei uma Uma tiradinha aqui Achei que ia ser mais difícil Mas Praticamente tá solto ali Porém eu acho que eu vou tirar o motor primeiro Daí eu viro a bike de ponto cabeça Pra poder tirar o garfo certinho Pra não ter problema, tá ligado? E é isso, ó Rapaziada Vou dar uma breve explicada aqui Como é que funciona tudo Do motor da bike motorizada Óbvio O pouco que eu entendo, né Pra você montar Ou desmontar Tirou o cabo do acelerador, ó O cabo do acelerador Tirou o cabo da embreagem, rapaziada Tirou o CDI Que já tá aqui também, ó Mano, o bagulho já tá solto, tá ligado? É muito simples Tirou a mangueirinha do tanque aqui Então já era O motor tá sozinho Independente, entendeu? Aí pra jogar pro outro quadro Eu solto esses parafusos, tá ligado? Eu vou passar essa borracha Tipo aqui, ó Pra não amassar Igual aconteceu aqui Tá ligado? Eu passo essa borracha Pra dar uma segurada melhor também Depois vou tirar o estribo E eu acho que o último vai ficar Essa porra aqui Dessa coroa Que é demorada E chata pra caramba, rapaziada Então acho que eu vou deixar por último Aí o banco Que é bem facinho também Só tirar aqui Ele desencaixa aqui E já era Então são coisas bem simples E rápidas, tá ligado? Porém eu não vou fazer na correria, rapaziada Vou fazer rapidinho Tô escutando uma música ali Pro negócio ficar certinho Pra não esquentar a cabeça Depois que eu ligar a bike Com certeza vou ter que regular Uma coisa ou outra, tá ligado? Porque nunca que vai ficar A mesma coisa que era aqui Aqui, entendeu? Sempre vai dar uma desregulada Então você vai dar uma reguladinha Papum Vou trocar a vela Essa semana também Colocar aquela vela de iridion Então esperem o vídeo aí no canal E eu acho que eu vou deixar Gravando um timelapse Aí pra vocês Enquanto eu vou desmontando Fazendo o trampo aqui Vou passando o timelapse Aí pra vocês Que fica bem rapidinho A filmagem, fechou? Deu desmontando Porque se eu for ficar Parado aqui, ó Aqui, ó É assim, rapaziada Mano, vai demorar Duas horas o vídeo Então se eu deixo A câmera paradinha Eu acho que vai ficar Da hora a filmagem também E depois Quando eu for montar Eu explico passo a passo Pra vocês como é que faz Fechou, rapaziada? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Colocamos a suspensão no lugar Colocamos a roda dianteira no lugar A traseira eu coloquei só por colocar Porque a gente ainda tem que tirar Essa coroa daqui e colocar lá Mas rapaziada Dá uma olhada que coisa linda que ficou É que agora Tipo, a luz não tá muito boa Então vocês não conseguem ter tanta noção Mas rapaziada do céu Que coisa linda Olha isso mano Cê é louco Que coisa linda rapaziada Sério mesmo Não imaginava que ela ia ficar tão bonita assim O jeito que eu pensei que o amarelo ia destacar rapaziada E realmente destacou mano Não teve jeito Muito top rapaziada Muito top mesmo Cê é louco Tô muito feliz com o resultado O motor como vocês já viram aí no timelapse Eu tirei do lugar Já tirei tudo na verdade Dessa outra bike E aqui foi muito trampo rapaz Pra tirar a caixa aqui Foi muito trampo Meus amigos do céu Depois de horas e horas rapaziada Olha a cor da minha mão Eu ainda não terminei Eu ainda não terminei Porém já está nos conformes Ó rapaziada Aqui tá no lugar Só falta aprender Já aprendi a coroa Aqui ó Certinho Eu acho né Que tá certinho Na verdade Agora eu vou dar uma limpada no motor rapaziada Vou dar uma limpada no motor Porque rapaziada Vou botar no quadrinho lindo Limpinho O motor sujo Não dá né Vou passar um dieselzinho no motor né rapa Só dar aquela Limpadinha básica E rapaziada Vocês não sabem o que eu tinha feito agora Ó Quem mexe com motorizada Sabe que na agulha do carburador ali ó Tem essa travinha aqui ó Olha o tamanhinho E rapaziada Eu derrubei isso aqui no chão ó E o chão é escuro ainda ó Mano Pensa no trampo Pra achar isso aqui Eu louco pra montar né Pra ligar a bike já mano E não consegui rapaziada Não Pensei puta Não vou conseguir ligar hoje Não ia conseguir ligar hoje E eu procurando E eu e meu primo Procurando Igual dois louco né Igual dois louco Que no chão procurando Aí ó Vou desistir Quando eu falei isso ali Pro chão achei a peça Eu falei Nossa Eu vou dar um trato também rapa Nesse escapamento Que tá zoado Entendeu? E o resto a gente vai lavando com o tempo As rodas Essa semana eu vou lavar Vocês vão sair vídeo aí no canal Limpando a bike Nova pela primeira vez Ó rapa Aquele tratinho dado Sem um pinguinho de óleo Trato mesmo a gente vai dar Ao longo da semana aí Eu vou gravar um vídeo Dando um talento na bicha aí pra vocês Só que antes A gente tem que montar Ligar Depois lavar né rapaziada Que ligar é o mais importante E eu vou falar pra vocês Tô cansado já rapaziada Olha a cor da minha mão mano Nossa Isso aqui é um problema em King Card mano Nossa É um saco pra limpar Mas agora Eu vou colocar o motor no lugar ali Rapaziada Vou passar isso aqui ó Essa Câmera velha aqui Vou passar no quadro Pra não amassar Não Acontecer nada de ruim Passa igual eu fiz ali Não Não só pra não basear o lugar Peraí Levantei Vou baixar Foi Como rapaziada Pelo menos isso É Pelo menos isso Tá riscando Como ali Foi Foi É É É Segura aí, segura aí pra mim, dá uma olhada, tá comendo. Monstro. É isso aí, rapaziada, vai ficar mais ou menos assim a bike, vamos terminar de fazer os ajustes rapidinho, ó, e o que eu disse pra vocês, ó, passar uma borracha, ó, pra não ficar direto no ferro, tá ligado, porque senão amassa, risca, tira a tinta, daí acaba ficando feio, amassa o quadro, tá ligado, rapaziada. Bom dia, rapaziada, tô de volta e com uma notícia ótima pra vocês, a gente conseguiu montar a bike motorizada. Só que antes de mostrar ela pra vocês, eu quero mostrar a baguncinha que eu fiz ontem aqui pra montar. olha isso aqui, rapaziada, chave aqui, chave aqui, chave aqui, fita aqui de prender os fios, mano, olha isso, chave, 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 é roda, roda, chave, é óleo, mano, tá uma bagunça isso aqui, minha mãe tá puta comigo, aqui tem gasolina, ó, gasolina, cê é louco, rapaziada, que bagunça, mano, vou ter que dar uma agilizada nisso aqui o mais rápido possível. Mas antes, rapaziada, vou mostrar a bike motorizada pra vocês, né, eu curti muito o resultado, tá sensacional, tá ligado, tá sensacional. Ela só falta instalar o freio, rapaziada, que eu vou mandar instalar, ou talvez essa semana eu mesmo tente instalar, não sei ainda, não deu tempo de eu tentar instalar ontem, tá ligado, vamos ver essa semana aí se dá tempo. Tô com o freio da frente e atrás tô sem freio nenhum, tá ligado. Porém, dá pra usar a bike tomando cuidado, né, rapaziada. Ela já tá suja de óleo, tá, só pra vocês saberem. Ah, muita gente vai falar, pô, Duarte, cê não gravou a primeira ligada na bike? Rapaziada, a primeira ligada tem que ser em off, né, fora das câmeras pra dar todos os reajustes, porque senão não ligo, vou gravar o vídeo e ter alguma coisa errada. Não tem como, rapaziada, tem que ligar primeiro, só ligar pra ver como é que tá, e depois num vídeo, ligar e dar uma volta, a primeira volta com vocês. E é isso que eu vou fazer, rapaziada. Eu liguei, aparentemente ela tá tudo certinho, e agora eu vou gravar um vídeo pra vocês ligando ela, rapaziada, pela primeira vez. Ligando a bike motorizada pela primeira vez, entendeu? Chega de enrolação, rapaziada. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado do jeito que eu curti. Ainda faltam algumas coisas que eu vou fazer nela, porém em torno do vídeo eu vou contando, vou mostrando o que eu vou fazendo, uma coisa em outra, e vamos deixando ela daquele jeitão, né, rapaziada. E é isso, bora mostrar pra vocês, e eu espero que vocês curtam demais. Dá uma olhada nisso, rapaziada. Dá uma olhada nessa cor. Olha isso, mano. Cê é louco, ficou muito lida, rapaziada. Olha a cor. Brilhando que tá a bichinha. Hã? O que vocês acharam, rapaz? É que, óbvio, pela câmera, rapaziada, não tem como vocês terem noção, como eu sempre falo. Mas, rapaziada, de perto cê tá doido. E olha que tá suja, hein. Vamos jogar ela lá no... Vou colocar ela no sol, rapaziada, pra vocês verem. Falar a verdade, nem eu vi ela no sol ainda. Vamos ver junto. Cê é louco. Olha essa cor do sol, rapaziada. Olha o brilho agora, cês viram o brilho, hein. Hã? Nossa, que linda, rapaziada. Eu não tinha visto ela no sol, hein, mano. Eu tô tendo que segurar porque aqui é uma descida, ó. Se eu soltar a barra que vai despeicar. Mas, rapaziada, que top, mano. Curti demais, 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 demais. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, combinou demais. Tipo, preto com amarelo, preto com amarelo, tá ligado? Até o cromado combinou. É tipo, preto com amarelo, tá ligado, rapaziada? Ficou muito top. Tá sem filtro. Tá sem filtro. Deixei ela sem filtro. Eu acho que eu perdi meu filtro original. Vou ter que comprar outro se eu for colocar. Já coloquei o velocímetro, ó. Ele tá funcionando. O banco a gente vai ter que trocar, rapaziada. Aqui tá bem gasto já. Dá pra ver que ele já tá... Uma almofada, né, rapaziada? E eu já vi que tá vazando aqui, ó, a gasolina. Bem daqui, ó. Vou ter que fazer igual eu fiz aqui, ó. Passar esses fiozinhos aqui. Nunca mais. Nunca mais vaza. E agora a gente vai regulando uma coisinha ou outra. E ela fica daquele jeito, rapaziada. Ela fica daquele jeito. E isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, desce aqui embaixo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram, rapaziada. Pra ficar por dentro de tudo. Lá eu vou postar tudo da bike motorizada. E agora aguentem. Assim que eu arrumar tudo certinho. Me organizar. Fazer todos os ajustes na bike. Colocar a freia. Na hora que eu fizer tudo certinho, rapaziada. Vai voltar as entregas daquele jeito. Muita gente tava me cobrando. Porém eu tava sem bike motorizada. Como é que eu ia fazer, rapaziada? Não tinha como. Então é isso. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.